Estamos aqui nesta noite para começar um bloco, um projeto de nós termos a oportunidade de falar tudo o que nós pensamos, papo reto. Logicamente, sem agredir o próximo, expondo seus pensamentos, mas respeitando a outra pessoa, que cada um tem o seu nível de revelação, cada um tem o seu entendimento. ...suha experiência com Deus e com a vida, né? Nós não podemos cobrar do outro se ele não pode dar aquilo para nós. Então, no papo reto de hoje, eu quero falar sobre amizade. Vocês podem comentar, vocês podem procurar no meu privado, se tiver vergonha. Nós temos um grupo de oração também, que você pode estar encaminhando seu pedido com nome e sobrenome, pedido específico, que nós estaremos orando por você. Tem um vídeo aqui, ele é um vídeo... Provavelmente, você já deve ter visto ele em algum lugar. No celular, qualquer outro aparelho de reprodução de vídeo. É um vídeo conhecido, que uma moça está caminhando com outra. E, em determinado momento, passa um ônibus bem ao lado das duas. E uma moça do lado, ela dá um ligeiro empurrão na sua, então, amiga, né? Que estão andando juntas, seguindo o mesmo caminho, brincando. Dá para você ver elas brincando e tal. Pressupõe que sejam amigas. E essa moça que empurra essa no ônibus. E a menina cai no chão. E o ônibus, por muito pouco, não passa com a roda em cima da cabeça dessa moça aqui. Pois é, na vida, muitas vezes, nós somos assim. Nós sabemos... Eu não estou falando que essa moça aqui fez por de propósito. Não, foi de propósito, né? Lógico que ninguém empurrou ela, ninguém forçou. Ela empurrou porque ela quis. Talvez ela não quisesse matar, amiga. Ou talvez quisesse. A gente não sabe. Vai saber, né? Enfim, o fato é que essa moça empurrou a sua amiga para o ônibus. É uma atitude um tanto quanto contravessa, né? O significado da palavra amizade. O que é amizade para você? O que é amizade? Nossa, eu tenho tantos amigos. Deus tem me incomodado muito nesses dias para falar sobre a amizade. É, meu querido. Na verdade, nosso amigo é Deus. Nosso amigo é nosso irmão mais velho. Jesus Cristo de Nazaré e Yeshua Hamashia. Ele é o nosso amigo. Nós temos pessoas que andam ao nosso lado. Andam juntas, ó. Estava dando uma caminhadinha. Talvez era só para tomar um sorvete e voltar. A gente nunca sabe a hora. A gente nunca sabe as pessoas. Então, tome cuidado com as pessoas que você está andando. Quem garante que depois essa daqui falou assim... Ai, minha amiga... Miquinha, me desculpa. Eu não vou fazer isso mais. Eu não vou fofocar mais da sua vida. Eu não vou... É... Dar em cima do seu namorado. Eu não vou fazer... Eu não vou mentir para você. Isso e aquilo. Quantas amizades nós agregamos na nossa vida. É desse jeito. Gente, é engraçado. A gente sabe disso. E não mudamos. Não mudamos. É muitas pessoas. Não sei por quê. Às vezes, carência. Às vezes, você não se deixou ter uma amizade mais saudável. Talvez porque você é mais bonitinho. Gosta de andar com um feinho para ficar mais bonito. Eu não sei por quê. Não sei. Muitas vezes nós não sabemos nem de nós. Mas uma coisa eu sei. Isso é sério. Amizades assim, mesmo que seja na brincadeirinha. Mesmo que foi sem propósito, poderia ter matado ela. Quem garante que depois ela não pediu uma desculpinha. Tudo bem. Voltou-se a amiguinha. Quantas vezes nós não agregamos esse tipo de valor em nossa vida. Não só eu. Você. É o fulano, fulano, fulano. Gente, é todo mundo. É geral. É unânime. Eu acho que nós crescemos aprendendo isso. Aprendendo desta forma. Não. Que a vida te levar, você aceita. Melhor pingar do que faltar. Melhor amizade falsa do que você ficar sozinho. Será? E aquela frase. Antes só do que mal acompanhado. Nossa, eu não sei quanto tempo que... Graças e paz. Graças e paz, minha querida irmã em Cristo. Marlene Inácia. Que o Senhor abençoe sua vida. E todos os seus familiares. Eu recebi a mensagem lá no WhatsApp. Meus queridos, eu tenho tido um probleminha. Que às vezes eu demoro um pouquinho pra responder. Porque é muita coisa. Eu estou de férias, mas ainda não tirei nenhum dia de férias. As férias já estão acabando. Hoje é dia 19, se eu não me engano, não é? As férias já estão acabando. E eu não tirei nenhum dia sequer de férias. Mas graças a Deus. Quem ocupa a mente com coisas boas. Pode ter certeza que a trajetória talvez não seja tão fácil. Mas ela vai ser a promissora. Com Deus na frente, nada pode impedir. Então vamos lá no vídeo. Vamos lá assistir esse vídeo aqui. Se você não assistiu. Eu creio que você vai achar... Assim, você vai ficar pasmo. Quem já assistiu? Talvez fale, ah, já assisti e tal. Mas abre os seus olhos, o seu coração. E pensa. Pensa assim, ó. Se coloca no lugar dessa moça. Você é essa pessoa. Você é homem. Você é mulher. Você é essa pessoa caminhando no seu dia a dia. E essa daqui são os outros amigos que estão ao seu lado. Os mais chegados, os menos chegados. Todos eles. Os que te mandam mensagens. Os que não te mandam. Todos, todos. Amigos, colegas. Coloque essa pessoa no lugar dessas pessoas que tem caminhado com você. E veja se é esse tipo de amigo mesmo que você quer. E eu quero que você pare e pense. Eu vou orar depois disso aqui. De passar o vídeo. E aí, enquanto eu estiver orando, eu quero que você pense em suas amizades. Se esse é o melhor amigo. O melhor amiga que Deus tem pra você. Será que essas pessoas que estão em sua volta são instrumento de Deus pra transformar a sua vida? Ou só sugam você? Ou só tiram sua alegria a você? Chega feliz perto dessas pessoas. Já vem com um monte de notícia ruim. Coisa ruim. Pedindo coisa e tal. Será que isso é o melhor de Deus pra sua vida? Uma coisa eu te falo. Se um copo estiver cheio, não tem como colocar mais nada na vida desta pessoa. Deus quer esvaziar a sua vida. Preencher novamente de muitas bênçãos. Mas isso depende de você. Amém? 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 Continue com... Coloque os seus olhos fechados. Agora eu quero esse momento. O momento onde você vai orar e colocar a sua vida na presença de Deus. E pedir para Deus tirar todas as amizades ruins. Que porventura a gente agrega por vez ou outra, infelizmente. Mas que o Senhor possa trazer novas amizades. Que Ele te capacite a vencer cada uma dessas amizades falsas. Que só te sufoca, que não faz bem para você. E trocar essas amizades por amizades sadias, saudáveis. Que queira a sua felicidade. Que queira a sua alegria. Que queira o seu crescimento. Então feche seus olhos neste momento. Feche seus olhos onde você estiver. A casa é sua. Pode entrar. Mesmo assim de mim. Pai sobre a nossa vida, Senhor. Toma conta de nós. Toma conta de nós. Toma conta de nós. Toma conta de nós. Vem reinar. Vem reinar. Nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir. Deus quer mudar a sua vida. Deus quer te abençoar. Deus quer te ouvir. 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 mente, Senhor, transforma nossa vida, ó Deus, restaura nossa sorte, Senhor, me perdoa, ó Deus, me perdoa, Senhor, me perdoa, Senhor, Jesus, a paz. Que o Seu nome cresça, vem neste lugar, vem na minha vida, ó Deus, vem na vida de todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo, creio num Deus forte, num Deus que pode mudar, transformar a realidade de qualquer pessoa, vem Senhor, vem ó Deus, vem sobre tua igreja, vem sobre nós, Senhor, e o Senhor abençoe a sua vida, e o Senhor restaure toda a sua família, que Ele te proteja, coloque os anjos ao seu redor, que o Espírito Santo de Deus conduza você em todos os passos, em todas as decisões que você tem que tomar em sua vida. Deus é fiel, e Ele espera isso de você, uma posição, uma entrega, uma renúncia, uma nova vida em Cristo. Deus é o lugar do recomeço, obras maiores Ele fará, e a unção da segunda casa será maior do que da primeira, fala, Senhor, fala conosco, Senhor, fala conosco, ó Deus. Deus, meu querido, minha querida, o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor tomo conta da sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré e Yeshua Hamashê, eu te convido a você compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos que precisam de Deus nesse momento tão difícil e delicado de sua vida, que o Senhor vos abençoe.